E aí, sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é sábado, tem live, então vamos atualizar. Se faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários e também me segue no Instagram, que tá passando aí na tela. Segue lá no Instagram e vamos conferir as lives de hoje, sem mais enrolação. Confira! E às 17 horas você vai curtir uma super live com Marcos Zibelucci no YouTube. E você não vai perder, comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, sábado dia 27. E vamos conferir a próxima live de hoje ainda. Às 19 horas você vai curtir uma super live com o DJ Márcio Fernandes. DJ Márcio Fernandes, a live noitada também aqui no YouTube. No mesmo horário ainda, a live com Nara Couto, em casa com Sesc. Também no YouTube, vamos conferir a próxima live para hoje ainda. Neste sábado você vai curtir a live com o DJ G-Sample. Às 19 horas também aqui no YouTube. E o Tupinheiro, às 20 horas também no YouTube para você curtir. E o link tá na descrição. E vamos para a próxima em seguida. E em seguida você vai curtir uma super live com Bruno e Barreto, que dará início às 20 horas também aqui no YouTube. Bruno e Barreto, se as participações com Pedro, Paulo e Alex, Léo e Rafael. E também Lumberto para você curtir. Às 20 horas também no YouTube, a live do Bruno e Barreto, Farra dos Brabo. E aí, você vai perder? Vamos conferir a próxima live de hoje. Hoje é sábado e tem live, então vamos conferir. Limão com Mel, que dará início às 20 horas também no YouTube Limão com Mel. E as participações de Marcelo e Rayane, a dupla ex-Mala sem Alça, para você curtir. Limão com Mel e vamos para a próxima. E às 20 horas você vai curtir uma super live aqui no YouTube. A live e a história continua e você não vai perder. Contate Guel, Vicente Neri, Edson Lima, Leide Sogavião e também Batista Lima, Zé Cantor, Adulio Mendes. E muito mais para você curtir. Às 20 horas a live, a história continua e você não vai perder. A história continua e aqui no YouTube. E vamos conferir a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live, vai deixando aí nos comentários e vamos para a próxima. E às 22 horas você vai curtir uma super live aqui no YouTube, a live Memórias do GD. Para você curtir a live Eterno Gabriel Diniz no canal Memórias do GD. E aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E também me segue aí no Instagram, que está passando aí na tela. Segue lá, sejam muito bem-vindos e freaky com o resumo de todas as lives de hoje. E aí, sejam muito bem-vindos e freaky com o resumo de hoje. E aí, sejam muito bem-vindos e freaky com o resumo de hoje. E aí, sejam muito bem-vindos e freaky com o resumo de hoje. E aí... 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 E aí...